Tentámos, em todos os anos, inovar alguma coisa, desde a primeira edição do DECODE. Na primeira edição, a ideia era fazer uma introdução às linguagens de programação, perceberem como é que uma linguagem de programação funciona, a estrutura. Na segunda edição, acabámos por introduzir aqui a robótica, porque era interessante para os miúdos perceberem como é que a própria linguagem de programação poderá interagir com um circuito eletrónico, neste caso, com um circuito que podia controlar um robô. E nesta terceira edição, a ideia é que, pelo menos que o segundo, terceiro ciclo e secundário, possam construir algumas máquinas. Isso já não dando um robô já pré-fabricado, já pré-montado, mas que eles possam pegar nestes microprocessadores, nestes chips que nós temos, e que possam, com isso, poder construir alguma máquina ou algum robô. Este foi o nosso robô da nossa segunda edição. que, no fundo, os nossos alunos já construíram, já soldaram aqui os componentes, construíram, digamos, a máquina de raiz, era um kit que vinha completamente desmontado, inclusive os componentes eletrónicos, e que eles tiveram que o montar, tiveram que perceber como é que funcionava aqui o circuito eletrónico, foi-lhes transmitido esse tipo de conhecimento, conhecimento técnico para fazerem soldadura correta, sem haver aqui erros, e que foi completamente atingido 100% esse objetivo. Eles construíram o robô do ano passado. Este ano, a ideia era que eles pegassem, não já num kit pré-montado, mas eles próprios pudessem imaginar uma máquina que possa ser útil para alguma tarefa que eles tenham dia ao dia, e que possam fabricar essa máquina. O que eles aprendem aqui, e temos alguns exemplos de alunos que participaram no DECODE, e que entraram num curso de informática, e que depois o feedback é, aquilo que eu aprendi no DECODE foi muito útil, porque eu já estou um passo à frente de todos os outros alunos que entraram quando eu, no primeiro ano de engenharia informática, ou de outro curso que esteja relacionado com a robótica. No caso deste ano, os de segundo, terceiro ciclo e secundário, o que nós vamos efetivamente fazer é mesmo dar uma linguagem de programação que é utilizada a nível empresarial, a nível industrial, eles vão já ter esse conhecimento. Ainda há pouco falava com uma mãe e dizia-lhe isso mesmo. Ou seja, o seu educando, quando chegar a um curso de faculdade, vai estar um passo à frente de todos os outros, porque já vai programar, já sabe programar, já sabe a sintaxe de uma linguagem que é mãe de todas as outras, ou que é mãe de muitas outras, não é? E que, portanto, já vai ser mais fácil a própria integração no curso de engenharia informática, engenharia eletrotécnica ou robótica, ou algo parecido com algo dentro dessa área da computação física. Obrigado. 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 Obrigado.